E aí pessoal, bem-vindos a mais de um vídeo aqui do Dando Pistolaço Começando mais de um vídeo aqui do nosso querido Sekiro Shadows Die Twice Que é o nome mais lindo que eu já vi na minha vida Nossa, esse nome desse jogo é muito bonito Então antes de tudo, vou ligar aqui o webcam E aí pessoal, entrar aqui no joguito E bora pra gente ter um progresso legal hoje Mas antes de tudo, eu queria pedir pra vocês deixassem o like pra que ela ajuda Se inscrevessem, deixassem um comentário aí pra aumentar o engajamento Eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias Live de segunda a sexta E caso eu quero dar uma força monetária pro canal, você pode virar membro Mas lembrando, só faça e se não for fazer falta você, beleza? Então basicamente o Homem Barrigudo vai estar aqui, né? Deixa eu só lembrar como é que eu jogo Que eu joguei da Axos 3 e eu já não lembro mais de nada daqui, velho Engraçado, foi meu medo do meu server corromper no da Axos 3, velho Que é isso? F para usar o gancho, vai entender Eu nem lembro, tem mapa nesse jogo, acho que não tem não, né? Mas então, achei do nada, o mapa da Axos 3 ficou todo amaldiçoado, velho Mas melhor, será todo ídolo, se eu era só alguns, tá ligado? Eu te dei pra lá, eu quero dar uma olhada aqui Vai dar pra ouvir pra aqui? Não Além, era onde a gente tava lá do outro lado, né? E aqui que tem uns bichão, né? Eu vou vir a pular, assim Exódia Cadê? Fica aí, tem dinheiro Mais de nem, pode ser só que é de uma vez Pode ser feito essa distância, contrário do mundo Por que que a gente tem que segurar o E, tá ligado? Sei lá, não era só a melhor que viesse pra gente automaticamente, não? Pelo que no começo eu não sabia que tinha que segurar Aí eu ficava, eu, esquizofrênico, eu só vi ali e não vi lido tudo, tá ligado? Aí eu ficava só apertando e não pegava o negócio E uma luta Que eu vou perder, hein? Porra! Caralho! Tá safado você, hein? Esse é algum capitão? Ele bateu com sua porra, velho Não é nada demais, não Agora esse vai ser de alguma coisa Ou não É o superestimei meu inimigo Eu subestimei um e superestimei o outro, né? Foda Olha, tem mais alguém aqui, ó Onde é? 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 Entendi Então basicamente o negócio que aumenta minha defesa Ah, foi daqui que eu venho, não foi? Poxa Olha, já peguei o que tem que pegar Olha, um buchodão ali, ó Foda que como eu tenho esse gancho Acaba ficando com muitos lugares pra explorar, tá ligado? Opa, eu deixei muito ali, ó Vou pegar ali Aí tipo, aqui vai ter muito lugar pra explorar, velho Eu acho que eu vou deixar um monte de tempo atrás, velho Que eu não lembro de nada Eu não lembro que tá as coisas de upgrade nem nada Eu pensava que tinha upgrade de suco logo no começo e não tinha Então Opa, doeu foi? Até isso Não aguento cera Ah, sim, pode jogar no inimigo pra chamar a atenção dele Eu já vou equipar isso também Estrela temporariamente Tanto pra esse outro aí, velho Pô, mas só Foda que esse jogo é muito bom, mano É como eu falei O combate dele é maravilhoso, velho Eu não gosto tanto dele Quanto eu gosto das Dark Souls, tá ligado? Mas, velho Esse jogo é do caralho A ambientação é Maravilhosa A trilha sonora é muito boa Tudo aqui é muito foda, tá ligado? Batei teu amigo, velho Foi mal aí Cara, é muito foda Muito foda o combate desse jogo, velho Isso aqui Isso aqui pra distrair os inimigos, né? Eu tô ganhando XP, eu nem viado Tô ganhando sim Mas tô ganhando bem pouco Mas tá tranquilo As primeiras inimigos, né? Foda ser essa Que vai ganhando muito já Mas pior que até esse amigo Que é um pouquinho mais forte Tá dando pouco Mas tô ligado Aí eu tô no começo do jogo Os bichos vão ficar dando pouco XP mesmo Eu vou ganhar XP legalzinho Quando eu matar um semi-chefe, velho Ué, não dá pra eu Vou ter que ir pulando aqui, é? Acho que sim, tá tranquilo Tem alguma coisa aqui? Não Tô muito decepcionado Esse aqui Ronaldo Ai, morri Pensava que ia ter alguma coisa aqui Falando nisso aqui Eu morro de queda Ou só leva um dano? Eu nem lembro É que dá pra morrer de queda, né? Vou me foder nesse aqui Eu vou pular nos lugares Que achando que dava pra pular E quando ver eu vou morrer Não fiz nada Tem um negócio grande ali, hein? Tem uns cachorros ali também, ó Será que dá pra dar um golpe furtivo no cachorro? Dá Não lembro se os cachorros eu consigo defender, velho Porra Cachorro é uma desgraça No Dark Souls também é aqui, velho Pior que eu odeio cachorro em videogame, velho Quando cachorro é amigo eu até gosto Mas cachorro inimigo eu odeio Opa, isso vai ser bom, hein? Vou poder entregar lá pro velho desgraçado Ali o primeiro chefe, ó Na verdade é mais um semi-chefe do que um chefe Eu que esse galo é bem maluco, velho Não tinha um negócio de pousar aqui em algum lugar perto daqui? Eu acho que é aqui embaixo, né? Ali, ó Lembrava Vou pegar esse e vou lutar com o chefe ali, velho Cadê eu repousar? Mano, faz acho que uns dois anos fazer esse show Faz muito tempo, mano Mas eu tô feliz de estar rejogando ele, velho Que esse jogo é muito bom E também eu tava querendo fazer Eu queria fazer ele em live, na verdade Só que como eu acho que o meu PC ainda não ia aguentar ele em live Eu tô fazendo aqui em série no mesmo de novo Pra fazer um remake da minha série antiga E depois eu quero rezerar o Jedi Faleu Order, velho Vou tentar uma coisa Golpe do Elder Ring É, eu errei Foi mal, eu tava brincando Pera aí Vou tentar uma coisa Vou descansar aqui de novo E dá pra eu ir por trás e detonar ele Eu quero tirar já uma barra de vida dele Pera aí, cachorro do caralho Pera aí, o cara veio aqui Nada disso, amigo Aí já começamos bem E agora eu tô muito fraco Eu tenho que tentar pegar na safadeza O meu ataque já foi Poxa Ele tava revidando não Ele é estafado, ele demora um pouquinho Foi tão fácil Percebe que ela tá acando E aí, isso também ainda acaba Opa, buchudo, safado E eu ainda tava Era conhecida Agora sim, valeu a pena matar esse demônio Mas sempre vale a pena, velho, nesse jogo Você vê um semi-chefe Vai matar ele, velho Se você não aguentar no momento Deixa ele lá, tipo Deixa ele lá, ali, de boa E depois tu volta pra estourar ele, tá? Mas sempre vale a pena matar o chefe Porque ele dropa os negócios pra aumentar a sua vida E aí, às vezes, até dropa esses negócios Pra aumentar a sua vida recuperada, tá? O quanto acabar a sua recuperada da sua vida Eu que tenho um bicho meu fila da puta aqui, velho Tem muito fila da puta aqui, velho E aí, vai ver E aí, vai ver Agora ele tá ciente da minha presença Opa, que é isso Agora eu gostei, hein Oi, tudo bem? Talvez não esteja tão bem, hein Nem esse aqui, ó Aqui não tá muito bem, não, velho Falta quase passando de nível, ó Não é bem passando de nível A gente pega um ponto pra botar minha habilidade, tá? Lembra que aqui tem um bicho grandão Que eu tenho que tomar cuidado, velho Ali, ó Não é aquele, não É um do martelo, eu acho Mas aquele ali deve ser forte, velho Eu acho que eu posso matar na sapiência É o The Ring Jump Ali Aquele bicho ali que eu tava comendo Caralho, jogo demais esse jogo, velho Contra aquele ali, eu não vou jogar demais, não, velho Porra Poxa, você não tinha morrido? Tá de boa, tá de boa Então É problemático, vai beber um suco aqui Toma Sim Caralho Posso reviver? Eu não podia reviver Será que eu ainda não tive essa habilidade? Ah, sim Cara, eu já morri, vai morrer Eu matei o chefe e morri nesse bicho Insignificado, mas ele tava com a ajuda Ah Isso Eu posso escolher pra morrer de vez ou ressustar E eu apertei no botão pra morrer de vez Sem querer Tá de boa, tá de boa Já começamos errado mesmo, hein Mas calma, ele não é tão difícil, não O que me lascou foi que fiquei distraído Inclusive pela metade Tudo que é perdo nunca mais volta Você sabe nenhuma forma de escapar dessa perda Bom, graças a Deus Talvez não sei você Mano, eu mudei essa parada De você perder o negócio pela metade Vai tomar no cu Eu prefiro bem mais quando é que nem Dark Souls, tá ligado? Ah, você morreu? Você perdeu sua experiência Mas se você voltar lá no lugar Tá de boa, tá ligado? Aqui não Se você perdeu Perdeu pra sempre, tá ligado? Perdeu pra sempre não Você perdeu metade, tá ligado? Mas porra Eu prefiro perder tudo Com chance de recuperar Do que perder metade E não tem como recuperar, vai Imagina Você tá num level muito alto E não é tão fácil Passar de nível, tá ligado? Aí é foda, pô Toma Agora você é um pouquinho mais cuidadoso E não tem como recuperar Poxa, ele é bem surdo Poxa, ele é bem surdo, hein? Toma Porra Poxa, o bicho é muito cego, velho Fui correndo atrás dele Poxa, apertei o botão de defesa Toma Tem mais alguém aqui? Parece que não Poxa, o que foi isso? Deixa o doidão aqui Cara, o combate desse jogo é muito foda, amigo Isso de você bater a parar Bater a parar É muito massa, velho Agora Eu sei porque Tipo, algo Tem gente que acha que Esse é o mais... O que é isso? Ah, sim, sim, tá ligado É... Eu sei porque tem gente que acha que Esse é o melhor É o melhor susto, velho Porque, tipo... Ele tem o que tem o melhor combate Mas, sei lá, velho Eu não acho que ele seja o melhor Porque... Caralho, velho Nos darks hoje No Elder Ring também Você pode ter um trilhão de coisas Pra... Modo de combate Aqui também tem Você pega habilidade Esse negócio Só que, sei lá, velho Lá você pode ser um mago Pode ser tudo Pra fazer outro tipo de build, tá, velho? Aqui tem uma safadezinha Mas não é tanto isso, velho Lá você tem toda a capara Se enfrentar a deus, hein? Aqui vai a gente enfrentar o dragão divino Mas, tipo, sei lá, velho Ele é muito bonito Mas a luta é espetacular Mas, sei lá, velho A trilha sonora daqui Apesar de ser maravilhosa Também, eu também prefiro aquele Negócio mais de orquestral Mais medieval Dos Dark Souls, tá ligado? Mas esse jogo aqui também é um jogo do caralho, tá ligado? É um jogaço Mas, tipo, eu ainda tenho aquela preferência Pelos Souls, Souls mesmo, tá ligado? Dark Souls Elder Ring Mais diferentinho Porque, por incrível que pareça Pra mim é o melhor É o Bloodborne, velho Pra mim, Bloodborne É basicamente isento de problemas Eu sou bem, mas, velho Pra mim, o jogo é básico É um imperfeito, mano Ah, eu lembro que aqui tem uma série de quartizinho, né? Gente, quanto o filho dela foi por assim É você, Inosuke É aquele lá do Demonsley? Filho, você viu o Jovem Mestre? Eu não sou seu filho Inosuke Mas, assim, eu não sou eu, né? Foda, coitado da sua linha, pô Eu não sou eu, né? Mas, por isso, o seu filho É um cara muito gentil, né? Mas, claro, é que o filho dela tá todo furido, né? Será que o Sekiro é um cara muito gentil, né, pô? Eu sou o Sonic O Sonic É um cara muito gentil A gente com a gente espírito E a Light Margaria O Enter Margaria Margaria Ai gestão O cuenta Lo Toby Vamos atrair O domingo e nós que o amor e sua foto que essa mãe acabou de me entregar velho ainda não assim então é isso mesmo foi para outra dimensão agora é bom ir para que a gente pega um monte de coisa vou pegar o me queria ir lá também é meio que tutorial do jogo ali e já que eu já vi vou pular que o diálogo se não me engano essa casinha tem um segredo velho é bem não segredo fodão é só um item opa para os galo maluco aqui ó tá até vendo ó roubando a casa da velha em assim que é bom é bom parece isso mas isso me lembro um pouco zelda velho eu quero entrar na casa das pessoas no da cena tem aquela desculpa que os cara tão morto tá ligado mas aqui tá tão vivo eu chego roubando tudo é só até alguém aí e onde é a sua voz será possível senhor o nome é inozuki no gama são vassar da família rirata ou era deve poder haver com a senhora daquela casa está ela é minha mãe mas você está indo não disse coitada velho eu conheci sua mãe e conhece a mãe ela me deu um guisa e minha gratidão e eu acabava você no absurdo e eu sobre ofertá-lo a muda um e aí e isso aqui o dono com rádio eu te gostei agora não se você quer pegar o cara assim no no braço assim ó levar pra frente para o cara tava e fala vamos olha achei teu filho aqui ó aqui ó ele tá aí ó fica aí com a tua cunha ele beleza e posso aqui os dois tão fudido mas porra e se lá os dois acabarem morrendo para morrer junto tá ligado num sei lá é eu não sei qual dos dois é pior tá é morrer junto com a pessoa que você ama ou você a pessoa morrer que você você nem feita lendo é foda mano bom então e eu lembrava disso eu vim aqui por cima vai as caras ainda estão me vendo é caralho carai não morri caralho descobri o segredo andando e aí você é bom oi caralho quase que eu morri amigo é e aí me parece que eles estão me vendo porra ali o fila da puta venha a ou para negra lá para o ator e bater alguma utilidade para mim velho então e aí o Sekiro é muito foda amigo bicho bota para lascar mano nada disso amigo o combate do caceto quando esse jogo é muito foda amigo engraçado que é que eu falei que ele é o que eu não sei o que é o que eu falei que era o que eu menos gosto e eu já tô elogiando para caralho imagina os outros e dá que seja meu show dozinho velho sei lá se eu fosse pegar assim a franquia soja 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 borne inteira eu acho que a minha franquia favorita vai ela tem os três da ações tem um sekiro tem um blo de borne tem um é o de ring agora tem um de mãos foi quando eu joguei e fui saio se chate no gome é eu morri uma vez já vai comprar íntens olha eu posso com que é isso o tabu chudo esse eu quero velho peraí eu acho que eu tenho um negócio só aquele é o que eu mais gosto de usar no jogo é cadê eu vou estourar esses daqui e acho que já deve ser o suficiente para ter o dinheiro boa sim eu vou comprar aqui as bombinhas cadê todo dia gente eu posso comprar a bolsa de moedas para usar a bolsa de moedas que por essa eu vou comprar uma dessa velho funciona é só não não é só no inimigo e acalme caiu carinho que jeito e o que ele tá dizendo aí notas as coisas ah sim aí bombinha que eu comprei né E achei não leva a dano de queda não acho que ele só morre cair fora do mapa tá ligado e eu tenho que ter cuidado que eu o é o ogro é isso que tá se lembrar na era troll não o outro que eu vou lutar ele tem uma uma parada que ele te pegue que arremessa assim do mapa tá ligado isso é foda tá vendo então vou ter que tomar cuidado aí eu não vou lutar com ele agora não eu vou ir para aquele lugar ali ó que vai ter um lugarzinho para descansar e também eu posso chegar até que tá nova né não sei como é que pega mais ó e eu vou ali que eu posso lutar com ele agora ou eu posso tipo na minha e em algum lugar que eu não aí ou eu posso tipo e no buda lá para ir para outra dimensão ou ir para o passado e lá eu vou me fortalecer para derrotar aí e onde é que eu pego as técnicas velho equipamento não sei e parei opções deixa eu ver conversando controle não porra agora sem teclas e pular agachar levantar lá na outra ferramenta ele acho que só mais para frente vou poder botar a técnica vai vai tá de boa velho eu usei esse jogo sem usar até ficar mesmo então tá não faz ele tem seu tempo aí eu não lembro se eu não debilitado o tempo debilitado é foda é uma pessoa para tá debilitado a nova opção de treinamento disponível opa vou lá dá uma olhada e bom dia o regaço o cair ok o fílico de consequentemente vitalidade postura e aqui e a primeira vez é menor vitalidade mais devagar para o trato se recupera para mim não apostar para quem bateu a usar contra até o que o prédio em de é entender é como uma dança o cara já falei que esse jogo é do caralho mano o irmão de ver com as cinco mas tu nem se comparava esse jogo aqui vai não ter com o devagar sem ganhar de sequeiro não e ainda teve gente que reclamou por ser que não tem ganhado de ver com esse a de postura o final tava devagar postura o cara é isso não já vive talidade postura outra decidir separar o contrato aqui no prédio do resultado dele ele é bom eu nem li e esse é meu difícil de saber quando ele vai dar o ataque então mas não tá se recuperando rápido não velho porra eu estiver no momento certo amigo bom e aí valeu aí amigo e esse treinamento é basicamente mesmo do outro eu vou tratar como investidas contra tá com ele pode ser interessante ele tá não pode defender mas pode ser contra-atacada e pelo inocivando para os lados contra-ataque ali entender E aí E aí E aí E aí E aí a moda moda eu não lembrava que dá para dele da pele nessa beleza aqui não pensava que só com Mickey velho não lembro se não é Mickey que negócio você pisa assim na lâmina do cara ele vai tentar de cortar e tu dá um pisão assim e a para o ataque eu ainda não tenho isso aqui não tá atacando o ataque já o que você defendeu em filhos deve pular para evitá-los ah sim tô ligado E aí 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 E Você está vendo? Eu não consigo. Ah, entendi agora mais ou menos como funciona. Quando estiver um pouco acima eu aperto o outro botão. Acabou? Acabou. 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 Acabou uma panela. Acabou. Acabou. Ainda bem que eu tenho vida infinita. Eu não morri. Acabou. realised está abastado. Hummm... É verdade, né? É verdade. Tem que ter sentido... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Coitado véio, ... ... ... ... ... Ah, desculpa. Ha, ha, ha. É uma espécieza. Se você estiver com certeza, eu sei. Entendi. O que foi? Se você não morrer, 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 se você não morrer. Alô, amigo. Amanhã eu vou falar com a menininha agora. Cadê a menininha? Tá aqui, ó. O Okami. O Okami. O Okami. Sim. O Okami. O Okami. O Okami. O Okami. É que eu melhoro. Não sim? Isso. No caso não é um�락 Randy? Então, vamos aproveitar. O Okami. Se você não é um poder, se você não morrer, não sei. Não sei. Não sei. se você não sabe o nome do mestre dele dela a pergunta eu vou curar duas vezes e vai aumentar a potência da cabaça também é isso que eu tava pensando tá vendo o dia o nome da dor a 300 batalha retornou eu achei não tem mais que não você vai ficar certo o bucho do mestre era isso que eu queria o que é técnica shinobi eles não gravar até que a china que pode ser executado por samurais e lá ou não será escolha só eu ainda não sou ele que possui suas próprias chancas de combate eu tenho alguma ferramenta shinobi na pera porém encaixa para você tirar essa foto poder forçar ter um tempo alemães inimigos que eu já estou derrubando a distância vai entrar mais maneira de eu estar seus inimigos parece ter a morte é ver a morte adequada para o outro ele é o meu calmar a sua força mais de maneira que não é isso três ficaram pega a minha cacharia para mim para você e quando o bicho aí virar o demônio lá e é que fica mexendo no braço do do sekiro o bicho e a choro que anexada para o filho um bem assim novo que é que eu mais gosto de usar basta que tenha toda uma historinha esse aqui é para atacar a distância esse aqui é para deixar todo lado que é o que eu mais gosto e como é que eu encaixo o cara aí vai ele com um braço só velho e eu acho que todo mundo aqui para a reencarnação da ira aqui que possui uma cama amaculada você comprar vou tentar em cumprir um quanto em cumprir próprio eu vou chegar aqui para a sua sobrança ele tá sobre o sangue de cura isso aqui eu já falei eu tô procurando o tratamento shinobi então caminhão sem volta é muito fácil fazer para aprimorar para morar seu braço eu tenho altera o estilo de combate para beleza aí eu tô ligado e já eu também assim eu posso mudar aqui e eu posso eu posso trocar no meio do negócio é aqui ó e aí o ativo estão ter sumido e ok e vai que eu troca aqui e lá nesse eu vou logo pegar habilidade vai só tem que vir aqui para aumentar a minha habilidade né o dedo colocar você pode sentar ligado o rapaz não para braço aí boa e cadê o ativo combate a habilidade vacia eu não que tem uma que eu gostava de usar mano aqui o miciri é disponível aquele demônio eu vou pegar isso o MP li e você é bom também eu peguei uma técnica aqui de testar a realidade percebida no estilo combate fez que vai ser que pare no menor equipamento para ser selecionado uma defesa do menor equipamento para ser selecionado por vez a arte de combate eles aqui né cadê deixa eu testar eu tô entendendo é isso eu sou muito burro vai puta que páreo eu vou fazer isso aqui ela para mim ó o menor era para fazer água que ele consegue fazer né como é que eu faço como é que eu uso a habilidade shinobi será que eu preciso de 3 não sei velho eu vou orar aqui vou para mim eu vou olhar para o passado sei lá para outra dimensão vou ver como é que faz as coisas aí deixa eu olhar ouça o Gizu falar o jeito que eles ficam assim é muito foda sei lá rezando tá eles ficam tipo de joelhos assim é bem massa eles também se sentam dessa forma né é bem massa para seus pensamentos e nada disso amigo eu tenho que eu remora já dormi ah sim 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 agora ele vai lembrar o que aconteceu esse caminho obrigatório é obrigatório para enfrentar a lei de butterfly né eu uso o bebum lá que vai botar para poder mim e a lei de butterfly também vai botar para poder em mim velho e aí o que eu nem atrás oi 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 a propriedade rirata oi 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 ele já tá com o próprio filho vai miserável do caralho e vem o filho dele vai ficar porra nenhuma é filho dele se vai quem pai é quem cria velho mas queria dessa forma para mim não é mais filho dele não vai fila da puta vai do caralho e eu não sei o que eu tô falando acabei de dar um spoiler em de boa de qualquer que ele vai ver se na série e olha um cara aqui ó é venha oi com o meu filho do coruja O cara tá se mamando, pô. Ai, porra, o cara falou, ah, eu vou morrer, então vamos fazer isso daqui. O cara começou a se mamar, aí é foda, pô. Ah, isso é bom, não poder me queimar de queimadoras. Oi, mano, tudo bem? Você tá parecendo meio esquisito, deixa eu ajudar você aqui. Ah, eu entendi agora o que é queimadoras. Ai. Aperação de estado. Eu espero que tenha doido muito. Cai. Ó, tem uns negócios ali, ó. Já que eu lembrava que aqui no Rio tinha, tem um NPC também, se eu não me engano, que é isso. O cidadão apenas acha uma bonita, porém, para aquele que exato um é, se considero seja uma coisa mais fechada do mundo, porém, se eu não te paro para apenas coletar, vejo. Eu lembrava disso. Aqui não dá pra ir, não. Então o NPC vai estar pra cá. Eu não gosto muito de parede invisível, não, mas aqui faz sentido eu ter. Olha. Cara, é uma capa. Olha. O que é que vai ter o cara? É aqui que vai ter o cara? Entendi. Uma é pra farm de ouro, outra é pra farm de intents. Aqui outra. Na verdade, eu não lembrava se dava pra atacar hoje na água, tá ligado? Tava pensando nisso hoje, na verdade. Eu não lembrava se a gente dava pra atacar na água ou se eu tava confundido com o Darksiders, tá ligado? Tem outra aqui, ó. Então. E aí? Como é que eu vou acertar ele? Ele meteu o pé. Aqui só quando eu poder mergulhar, né? Aí, mano, eu tenho três coisas aqui, ó. Se você parar por acaso. Eu vi algo sobre carpa. Eu me sinto muito lustroso e da carpa preciosa. Ok? Olha. O grama divino, para entrar com a mentalidade, interessante, o que é isso? Passa aí, portanto, em cadeia, uma chorada de... O que é que eu acho que é isso? Vai dar mais pra direita. Um, isso daqui pode ser interessante. Foi mal, vai. Agora não tem ou não? Na próxima, eu trago pra tu, velho. Vou economizar, sai, esse negócio de carpa. E ali, pode ter um negócio bom pra mim, velho. Tem um suco aqui, só pra ficar de boa. Mano, eu ainda tô pensando no negócio do suco aí, velho. Meu suco se fortalece quando... Se fortalece quando eu aumento a quantidade... Pera aí, dá pra eu defender essa porra, se fortalece quando eu aumento a quantidade, ou ele se fortalece quando eu aumento a minha vida? E aí, eu lembro que, tipo, o meu suco vai recuperar mais vida, tá? Não vai recuperar só esse tantinho aí até o final, tá? Mas é isso que eu tô pensando, velho. Toda vez que eu falo com a mulher, falo, ah, vai, tô com a semente aqui. Aumenta a qualidade ou só a quantidade do suco, tá? Tem aquela parada com o estúdio, tá ligado? Do Dark Souls. E você tem um jeito de aumentar a qualidade dele, pra ele aumentar mais vida. E tem como aumentar a quantidade, tá ligado? Eu lembro que eu ficava preso nessa parte aqui, que ela não é tão fácil, tá ligado? Vai ter um chefe aqui, que eu vou ter que fazer o Mikiri pra derrotar ele, velho. Ser o Mikiri é muito difícil. E ele é um dos primeiros chefes, eu lembro que eu tinha ficado empacado dentro da primeira vez. É como eu falei, velho, Sekiro na primeira vez que eu joguei, ele foi o seu mais difícil. Na segunda, ele foi o mais fácil, tá ligado? E agora eu não sei como é que vai ser, faz muito tempo que eu joguei, tá ligado? Então, ó. Olha que safado. Boa, e aqui? Não dá pra abrir, não abre por esse lado e usa. Eu imaginava que ia ter algo assim. Pera que esse lugar cheio dos segredos, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. A de fora geralmente tem um invítor, hein. Poxa. Tem inimigo aqui? Não. Maravilhoso. Também tá minha defesa, né? Tem um que aumenta o meu ataque também. Se eu não me engano, até aquele foguinho que a gente coloca pra matar as assombrações aumenta o ataque. Mas não tenho certeza. Eu sempre vi alguém ativando isso pra matar os bosses. E eu comecei a fazer isso também, mas nunca notei muita diferença. A de fora geralmente é o seu ataque. Eu sempre vi alguém ativando isso também. Eu sempre vi alguém ativando isso. Eu sempre vi alguém ativar essa assombrações aumenta o ataque. Mas eu também não tenho certeza. Eu sempre vi alguém ativando isso. Eu não tenho certeza. não vai abrir onde é que eu uso o braço tem um deus o braço e combate gaga chá pular shift a pena ferramentas gancho ação usa aí de bilhotar ah é no control ele tá eu odeio inimigo que demora para bater velho eu sempre tento defender antes da hora opa é o que é útil em o tempo que aqui tem um monte de inter um monte de frangaiagem deixa eu ver aqui aqui ó opa aqui o negócio que aumenta meu dano o que 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 é isso gostar tem uma coisa aqui dentro uma propriedade que é tipo de cara da realeza tá meio cacumidinha hein mas velho eu acho muito linda essas casas antigas do japão tá ligado aqui ó tem um esteto diferente é muito bonito velho as mansão de antigamente era muito foda velho oi faz sei lá eu sei que hoje em dia os arquitetos de todo o momento é muito superior mas mano eu acho tão mais bonito o negócio de antigamente né tipo sei lá não só os negócios da policial os próprios castelos da antiguidade achava tão lindo tá tá e aí imp красивamente Vamos lá! Caralho, o bicho tem isso por armadura. É, não aumenta a qualidade não, só aumenta a quantidade, então acho que provavelmente a cura vai acompanhando a minha vida, tá ligado? Quando eu aumentar mais vida, vai aumentar a potência da minha cura sozinha. Pronto. Essa trilha sonora de agora me lembrou um pouquinho o Sombras de Mordor, que tem uma trilha sonora que sempre tocava quando o cara tava andando de cara agora. E era igualzinha essa daí, peraí, posso cortar isso? Não. E o pior aqui, toda vez que eu tô andando de cavalo, eu lembro daquela do The Witcher 3. E sabe o que é pior? Isso nem tocava quando eu andava de cavalo, tocava quando o cara tava lutando com gente. Opa, tem fadeiro aqui? Tem não. Aqui tem. Eu gosto disso aí. Poxa, um cara aqui, ó. Opa! É possível que a chama pra se preparar um ferramenta post-tap. Difícil controlar o olho vermelho, já vencido. Sim, era esse que eu queria, velho. O do foguinho que eu mais precisava. Eu vou só abrir um atalho aqui e aí eu volto pro lugar que eu preciso. Sapado? Pensando que ia atacar primeiro. Tem mais alguém? Sei lá. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Mas não, você não está enganado. Pega o machado do templo e parta os prânios dele, por favor. Ok. Eu vou te vingar, velho. Eu vou te vingar, amiguinho. Bom dia. Amigo, você é esse? Ainda não. Não, não tem. Não. Não, não é. Se eu vou te vingar para o senhor, eu não me pego. Não vou te vingar para o senhor. Não! Não pega o senhor, meu senhor. Não, não? Cara, nada. Não, é. aí para deixar ser fila da puta opa que é isso aqui o machado que o cara tinha falado boa e ele é lento mas ele é potente a lapada dele vai doer muito e eu não uso ele tanto em chefe não velho na verdade eu não uso ele tanto em nenhum momento eu gosto de usar as bombinhas lá que deixou o bicho todo lado e acho que ele também eu não falei mas isso que eu não uso mesmo velho mas se não me engano ela é boa na madame butterfly lá na lei do butterfly e lembre-se o nome da lei você faz que é assim velho o amor da potrego para você saber se eu não vejo o ajudando a postrou um entendi boa um outro lá aumenta minha defesa defesa mental esse aqui aí ele aumenta minha defesa postura tá ligado que é bom também é mas tanto faz agora eu vou lutar com o boy lá vai e quando ultrapassa um porc e perco metade eu perco pois eu pensei nisso agora velho olha posso comprar um me queria agora ó é só dar o chifre no momento da investida maravilhoso amigo e eu tenho que equipar não e eu acho que não né deixa eu ver a habilidade eu vou matar logo trol e vou ver se mato o general logo nesse vídeo porque aí quando eu for lutar com a a madame butterfly eu já vou pegar um pouquinho mais de vida tá ligado e também tem um contrato tá com meu querido beleza e o dia um sonho ou foi real foi ser uma realidade não faço mim mais dela pode ser uma única coisa você eu não decidi o despertando e ganhei lembrança dentro de você porque eu sentei tudo que lembrou isso tudo depende não se bem tudo que cresceu de verdade está esperado e agora sim amigo se adaptou bem ontem tem uma pra você o que é uma forma de a boca não seria com sua presa outra para são técnicas de combate para seu braço e não sou estético o local e um o chino o viro parece que me vou equivoquei e aí sai velho e sempre que se abre o que precisa beleza vai vou fazer o treinamento lá como maluco e aí depois eu já vou lutar com o o ogro e dependendo já mata o outro general vai vai ter um general de perto também O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu vou fazer. eu tive dificuldade para ser o que eu não usava isso eu tentava esquivar tá ligado que eu tinha muito medo de usar isso e me fuder aí eu vi o gosto de fake usando falar se ele usa eu consigo usar e eu dominei fácilmente mas é foda vai o medo faz deixa o cara muito mais tá comigo por falar então uma coisa aqui tá vazia será que tá só do online se bem que nem que a moda online nessa nessa nesse jogo né só depois de botar na atualização que ele conseguia ver como as pessoas morreram e para da cena e agora vamos preparar um pouco que eu vou ter que ter um pouquinho de trabalho velho o ogro não é muito fácil não velho ele é meu safado mas tem um jeito daí dá um golpe lá já fudendo ele o negócio aí velho e até comprar um negócio aqui só para ficar mais tranquilo vai comprar todos aí o que você pode me ajudar né e aí o que você pode me ajudar né o que eu não sei o que eu tenho muito mais foi que eu não sei o que eu falei o que eu não sei o que eu tenho que ir o que eu vou te dar o que eu vou te dar Foi um dos tempos rápidos dos guerreiros. Por favor! Você sabe que foi difícil e que foi difícil. Estou me encher continuar. Eu não estou certo. Pai que é o que eu estou 볼endo. Eu não sei cedo. Vou derrubar o que foi. Um sentimento que foi a sua posição ... Peguei o que foi. Obrigado. Você é doido, filho de rapariga? Olha o bicho que tem ali, o bicho vem bater em mim. O que é isso? Não é pra não ter o rem nanotar. Tô tentando dar lock nele, mas nem tô vendo esse filho de raparinho. Será que ele caiu, velho? Olha ele! Ah, amigo! Do jeito que eu gosto. Toma! Coitado, velho! Pai, agora não afetou ele. Porra, morri. Caralho, que dano da porra, hein? Tô tentando... Sustar. Você deve dar de retornar usando o poder de recepção. Carga de recepção. Carga de recepção em um ídolo. Carga de recepção em um ídolo. Carga de recepção em um ídolo de atendendo inimigo. Não pode ser usado em apta e sucessão, hein? Vai matar. Entendi. Opa, doeu, foi meu filho. Tinha doido muito, hein? Agora eu te posto dois negócios. Dá pra assim, vamos ter feito de cura do rito. Ua, porra! Tá vendo? Vale a pena matar os chefes, velho. Por isso que eu falo, velho. Insos, nunca rushe, velho. O problema do pessoal é rushar e ficar fraco antes da hora, velho. Você tem que sair matando todo mundo, velho. Ó, se você morreu e tá tipo, tem que botar tudo aí. Eu entendo o cara rushar. Mas, mano, é a primeira vez passando pelo local, velho. Mata todo mundo. Usa o dinheiro que tu pegar pra se fortalecer. Aqui é a mesma coisa, velho. Mata o chefe de tudo que você vê e fica tranquilo, velho. Até os inimigos normais, velho. Vai matando. Aí você pega dinheiro pra se fortalecer depois, né? Só. O pior que eu nem poder treinar meu mikiri porque o bicho me... O grigiano tava me distraindo. Tá. Mentira que o outro não viu. Tá. Otário. Se eu não me engano aqui tem coisa boa, né, também? Ou não? Ah, sim. É pra eu ver o negócio de longe. Tá tranquilo. Não tem muito interesse, não. Mas isso aqui é coisa boa. Boa. Lembrar que vale a pena vir aqui pra algum motivo. Agora eu sei o motivo. Nessa parte eu lembro que é complicada. Porque tem muita gente ali na frente. E não é tão fácil, velho. Vou vir pelo matinho. Aí talvez não me veja. Deu... Deu que vai ter mais tempo. Não impatient. e também morreu é só é miserável Eu não vou levar esse cara aí não, mas agora eu sei que ele tem que ser eliminado. Mas é só ele, se for só ele a gente aguenta, se não for a gente tomar no cu, velho. Toma! Caramba, eu joguei agora, hein? Boa! O cara tá de ferro! Isso aqui pra upar mais negócios mesmo, né? Meus poderes lá do braço. Caramba, foi bem tranquilo até. Por enquanto esses chefes estão bem de boa, velho. É só você ser hiper agressivo e defender no momento certo que geralmente eles perdem. É como o Wishing falou lá no final. Hesitação é derrota, velho. Então a gente tem que botar pra foder no inimigo, velho. Vai lá, velho. Hesitação é derrota. Olha eu hesitando aqui, estourando ele no cacete, velho. E aí? Eu lembro que tem uma coisa boa aqui também, né? Foda que a gente volta aqui em outro momento e o mapa tá todo fodido, velho. A gente pode chegar lá do outro lado agora? Ali já não é Ashina, ou não? Acho não dá pra chegar ali agora não, velho. Acho que mesmo você dá um pulo mexe e jogar o negócio não chega ali não, velho. Acho que, creio que por aqui eu já peguei tudo. O que é isso? Opa, confeto divino. É, deixa equipado caso eu precise. Equipado esse pra quando for enfrentar o bicho e o confeto divino. É isso? Ele tem a pressa da vida, Daniel. Você não pode captar aquele que não tem cabeça. Entender. Ah, sim, tô ligado. Por isso que o jogo me deu confeto divino. Pra enfrentar um demônio ou um espírito. Os dois. Beleza, amigo. Pra onde é que eu vou agora? E aí? Acho que se eu pular um morro, né? Dei minha avó. Não tem nem como chegar lá, fila da puta. Calma. Onde é que eu caio agora? Será que eu dou um pulo? Um master pulo? Tô com medo de pular e morrer, velho. Pra saber? Depois eu volto aqui. Provavelmente ali é o caminho certo. Pera aí. O cara aí vai tirar. Dá pra finalizar esse vídeo. Então vou logo pra fogueirinha e depois eu volto. Depois eu volto. Depois eu finalizo. Foi logo pra fogueirinha. Que não é bem a fogueirinha. Mais outro lugar lá. Eu vou ver se... Eu... Deixo já... Sei lá. Não ia falar alguma coisa, mas nem lembro o que ia falar. Mas não vou ver se... Porra. Eu ia falar... Ah, lembrei. Eu vou ver se já deixo... Não. Eu ia ver se eu já deixava na fogueira lá do outro lugar. Mas eu vou fazer isso pra... Não, porque ainda não faz logo aqui, né? Já fazem assim ó. É só dar dois cliques. Eu ia ficar aqui nesse local certinho. Ah, não. Pera aí. Eu tenho que beber e botar mais um suco, né? Cara, aí eu me embanano. Toda é foda, velho. Calma aí. Calma aí. Tá importante. Templo de Belapidado. Eu vou logo pra lá, porque aí eu já fico tranquilo, velho. E aí o meu suco, e quando eu for lutar com a Lady Butterfly e com o Jusou, eu já vou tá meio que pronta, tá ligado? Bom dia. Hum. Oh. O que... Eu morri. Eu vi a voz do herdeiro divino. E de repente tava vindo novamente. Eu... 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 tyo. Pes獄ê. Por que você ka 나가iral aqui? tecnéico O P seconds foi só um vírgula do meu inimigo. Tenho que um vírgula banal. No-kull? T Ò P i ó Kahnou. E aqui. Mano em 1 ano de 30 ao pose. T Lee na P vocês põe tit ok. Oi. E aí... Eu morri várias vezes ficar ressuscitando as pessoas ao redor do lobo vão ficar doente do Sekiro aí Como é que eu upo mesmo os negócios? Espera aí, como é que eu... que tá ligado que a gente pode upar os negócios aqui, só que eu não lembro como é que ufa Cara, minha vida eu vou poder upar bastante, hein? Meu ataque ainda tá bem fraco, mas aí logo logo vou tá upando ele quando eu matar a Lady Butterfly Que é o primeiro chefe principal, eu acho Mas dá pra enfrentar outro primeiro, mas eu quero enfrentar ela primeiro, velho Mas então é isso, pessoal, cara, eu moro de vídeo Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado Deixa seu like pra dar que ela ajuda, se inscrevam Deixa um comentário pra aumentar engajamento Eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias, né? Mais lives de segunda a sexta E vem quando eu faço mais lives de sexta, geralmente jogando com inscritos Caso que era fácil, parei uma nessa live, me desculpe na descrição Lá você pode bater um papo no meio, desligar seu canal, se eu não ficar lá achando mesmo Lembrando que no Discord eu vejo com antecedência qual o jogo vai ser jogando com inscritos Eu vou no Discord na comunidade, vou ficar ligando os dois E é isso, pra vocês tenham gostado, fique com Deus e até o próximo vídeo Falou aí, pessoal! Tchau! Tchau!